Muitas vezes em encontros de qualquer espécie, especialmente em encontros destinados a focarmos vida conjugal. Nós pensamos assim, será que isso não é mais um fim de semana desperdiçado? Eu poderia fazer algumas outras coisas, não sei se a minha vida conjugal realmente pode caminhar além desse ponto. Nós já temos ouvido tanto a Deus, Ele tem sido tão fiel, de tantas formas Ele tem falado, refalado, refalado, e parece que as coisas permanecem como estão. Só uma pessoa capaz de encorajarmos dentro dos nossos relacionamentos conjugal, é o próprio Cristo. Quão necessário é que nós estejamos focados nele mesmo, para que o fluir, o formar da vida de Cristo em nós, conduz nos nossos relacionamentos a uma significância muito maior. Por natureza, nós temos uma desconfiança muito grande disso, uns mais, uns dos menos. Eu creio que alguns de nós talvez possam ter vindo a esse encontro completamente armados, diante de Deus, não apenas diante de seus cônjuges. E vamos orar a respeito desse assunto, pedir ao Senhor que Ele possa e só Ele pode. Por favor, esqueça, esqueça minha vida e minha pessoa no que o Senhor puder fazer através de mim nessa semana. Me esqueça. Foque o seu Cristo, olha para Ele e vamos pedir a Ele que abra a sua palavra e ministra a nós naquela necessidade que temos, seja ela qual for. Do despertar, do vencer obstinação, reservas, desconfiança, indiferença e qualquer terreno em que nós nos sintamos mais propriamente metidos. O Senhor é capaz de triunfar sobre qualquer tipo de terreno, desde que nós abordemos isso com sinceridade diante dEle. Senhor, meu terreno é indiferença. Senhor, meu terreno é desconfiança. Senhor, meu terreno é apatia. Apatia. Senhor, meu terreno é frieza. E muitos outros. Então, vamos ter um momento diante do Senhor, para que na abertura desse encontro, nós possamos depositar sinceramente diante dEle o nosso entendimento a respeito desse nosso terreno. Quando o Senhor buscou o homem em pecado, em Gênesis 3, a primeira frase que o Senhor falou com o homem após o pecado foi uma pergunta. E a pergunta foi, Adão, onde estás? Eu creio que é a partir daí que nós precisamos conversar. Onde estamos? E não é propriamente onde estamos na nossa vida relacionar ou conjugal, não. É onde estamos no nosso relacionamento com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque casamento não é nada. Ele é um meio terreno, por isso, então, Ele se torna Paulo. Ele é um meio terreno de expressão de uma realidade infinitamente maior do que Ele mesmo. A finalidade dos nossos casamentos está para além dEle mesmo. Esse é o ensino da palavra. Ele é um reflexo, uma figura do que Cristo e a Igreja são. O Senhor nos ajude nesses dias a compreendermos isso. A centralidade de Cristo e a centralidade da cruz no relacionamento conjugal. Esse é meio caro de partilhar com os irmãos nesse fim de semana. Então, em primeiro lugar, vamos orar ao Senhor juntos a respeito de onde estamos. Em segundo lugar, vamos pedir a Ele com sinceridade que Ele nos apanhe. Ele nos apanhe no lugar onde estamos e deposite em nós aquilo que, então, nós temos reconhecido ter necessidade. Esse salmo que o nosso irmão leu no início, tão precioso salmo 36, o verso 9, antes de orarmos, vamos atentar para mais esse pontozinho, diz assim, Em ti, ó Deus, que está o manancial da vida. Agora vem a próxima frase, a parte B do versículo, um princípio espiritual. Para nós podermos orar com entendimento. Na tua luz vemos a luz. Então, o caminho de Deus para nós não é fazermos introspecção, porque trevas não podem sondar trevas. É só na tua luz que nós vemos a luz. Então, se o Senhor abordarmos graciosamente, misericordiosamente, com a sua palavra, nesse final de semana, então, na sua luz, veremos a luz. E esse deve ser o nosso pedido, o nosso anel. Nós não temos capacidade de nos autoconhecer. Isso é uma ilusão. É uma ilusão que, de muitos meios, tem penetrado na vida da igreja. Conhece-te a ti mesmo. Frase cérebro de um filósofo passado. Isso é impossível sem Deus. Porque em ti, Senhor, está o manancial da vida. E na tua luz é que vemos a luz. Trevas não sondam trevas. Ego não abate ego. Carne não luta com carne. Na tua luz, vemos a luz. Então, vamos orar juntos. Pai, humildemente e de todo o coração, nós queremos, desde o início desse encontro, no final de semana, pedir ao Senhor que venha nos encontrar no terreno onde possamos estar. Ajuda-nos a reconhecer na tua luz a luz a respeito de nós mesmos. Onde estamos? Onde estamos? Seja na nossa reserva, na nossa obstinação, na nossa indiferença, na nossa apatia, na nossa desconfiança e até no nosso medo. Medo de que o Senhor fale conosco, medo de que o Senhor remova marcos. Pedimos, pedimos a ti que possas, pela tua mão bondosa e fiel, demolir-nos dos nossos esconderijos e nos abrirmos diante do que o Senhor deseja para nós. Tenha misericórdia de nós. Abra os céus e fala conosco sobre a glória do teu Filho, a glória do teu propósito para as nossas vidas como cônjuges e a glória do teu propósito para as nossas vidas como indivíduos. Senhor, nos colocamos tudo nas tuas mãos. Cuide desse ambiente, Senhor. Libera-nos para podermos receber tua palavra no nosso coração. Entregamos a ti nossa dependência, nossa fraqueza, nossa vulnerabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a abençoar as vidas, segunda epístola de Paulo dos Coríntios. Segunda epístola de Paulo. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a elfa com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza que são de Cristo ou devidas a Cristo. Irmãos, o grande encargo do Senhor, quando nos uniu com o cônjuge, é que nessa aliança tão especial, e não há como não considerá-la especial, porque ela toca nossas vidas nessas três esferas que constituem nosso ser, espírito, alma e corpo. Nós podemos ter comunhão de espírito e até comunhão em espírito e até mesmo comunhão de alma com irmãos em diversos assuntos no Senhor. Comunhão de mente, comunhão de desejos, mas nós só podemos ter comunhão integral em espírito, alma e corpo, incluído, na aliança conjugal. Se nós tivermos uma comunhão em nível relacional, de corpo, nível sexual, em qualquer outro tipo de relacionamento, nós estaremos ofendendo o Espírito Santo. Porque Deus selecionou esse relacionamento, o relacionamento conjugal, para que nós possamos ter comunhão plena, e isso inclui esses três níveis. Obviamente, nem mesmo com nossos filhos, que são resultado desse relacionamento, nós temos esse tipo de comunhão. Nós só temos esse tipo de comunhão com o nosso cônjuge. Uma unidade em espírito, em alma e em corpo, incluindo o aspecto físico e sexual. Porque essa aliança fala e foi predestinada, preordenada por Deus, para nos dar uma experiência dupla, que fala do alvo do nosso chamamento para seguirmos o Senhor. Em primeiro lugar, discipulado. Vamos compartilhar um pouquinho disso nesses dias, quando falamos sobre a centralidade da cruz no casamento. Nós fomos chamados para discipulado. E, consequentemente, paralelamente, como resultado, nós fomos chamados para gozo. Porque, na Bíblia, se eu entendo bem a palavra de Deus, não há como seccionar essas duas coisas. Gozo de discipulado. O Senhor Jesus disse assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados. A palavra no original significa mais do que isso. Significa exaustos. Significa surrados. Aquele povo estava surrado, especialmente, por duas coisas externas. Primeiro, surrados pelo julgo do Império Romano. Em segundo lugar, surrados pelo legalismo judaico. O Senhor falou que aqueles fariseus atavam fardos pesados. Viva assim. Faça isso. Entra nesse molde. Nós podemos abordar a palavra de Deus ainda assim hoje, uns para com os outros. Vocês vêm aqui nesse fim de semana para ouvir sobre vida conjugal. Entra nesse molde. Muda essa maneira. Muda esse comportamento. Assuma um novo compromisso. Faz mais um voto. Você vai fazer o voto da sexta para ter a quebra da segunda. Então, aqueles fariseus eram mestres nisso. Ah, estão fardos pesados. E colocam em cima dos homens os homens. É claro. Porque colocar nos homens os outros é muito fácil. Mas o Senhor disse assim, Mas eles mesmos nem como? Vido. E podem mover. Então, Senhor, vinde a mim todos vós que está assurrados, exaustos. E eu vos aliviarei. Como? O Senhor tem duas maneiras de nos aliviar e não uma só. Eu vos aliviarei. Em primeiro lugar, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho à verdade e a vida. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Em ti, ó Deus, está o manancial da vida. Esse é o alivio que o Senhor nos dá. É a vida dele em nós. Cristo é a nossa vida. Agora, segundo passo. Vida. Vida. Mais. Disciplina. É igual a caráter. E Mateus 11 aborda especificamente essa equação. É complicado nós equacionarmos vida cristã. Porque vida cristã não é matemática. Mas essa é uma boa equação. Deus plantou em nós, em Cristo, a sua vida. Colossians 3, capítulo 3, capítulo 4, diz assim. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, seremos serenantes a Ele. Porque a gente viveu como Ele é. Ele é a nossa vida. Vida. Vida mais disciplina. É igual a caráter. E sabe o quanto nós encontramos descanso para as nossas almas? Quando vida é associada a disciplina. Sabe por que nós, que já nascemos de novo, ainda encontramos e vivemos tanta perturbação, tanto desajuste com a causa desse monstro que existe dentro de nós, que chama eu? Um monstro. Um monstro de duas letrinhas. Eu. O ego. Essa é a causa de toda a nossa inflição. De todo o nosso cansaço. Então, o Senhor está dando aí o remédio duplo para a doença. Primeiro, o caminho não é o legalismo, não é esse molde, conforme a isso, faça aquilo, mude o teu comportamento. Esse é o caminho da religião. Vinde a mim. Esse é o caminho da vida. Todos os vossos que estais cansados, surrados, exaustos, eu vos aliviarei. Porque Ele é a vida. Mas Ele não terminou a ele. O verso 29, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu juro. É aí que nós falhamos. Porque, irmãos, de alguma maneira, nós somos o Adão pós-queda. Capítulo 3 de Gênesis, verso 8. O Senhor usou, através de Moisés, inspirado pelo Senhor, o Espírito, escrevendo essa palavra de Gênesis 3, 8. Um verbo no hebraico que sugere uma atitude constante, uma atitude habitual da relação de Adão com seu Deus. Ou do casal com seu Deus. Lá diz assim, Gênesis 3, 8. Que andava, aquele verbo lá, no original hebraico. Andava o Senhor pelo jardim na viração do dia. Aquele verbo sugere uma atitude habitual, é um contínuo. Não é que o Senhor vinha de vez em quando e a coisa era ocasional, circunstancial, não. Era um chá da cinco com Adão. Adão tinha um maravilhoso chá da cinco no jardim, toda tardezinha. Cantava o Senhor na viração do dia pelo jardim. E tinha comunhão com Adão e sua mulher. Mas logo em seguida, a partir do relato, na sequência do relato, você vai ver quando o Senhor, então, vai se apresentar para aquele momento de comunhão da tardezinha, ele vai encontrar Adão. Mas o Deus é um iniciante. Ele não está brincando de esconde-esconde com Adão. Ele está dando para Adão uma oportunidade de, através da sua palavra, porque na sua luz, vemos a luz, para que Adão visse a luz a respeito de si mesmo, de onde ele estava. Então, ele sabia que Adão estava escondido lá. Mas ele faz a pergunta. Ele profere a sua palavra. Adão, onde estás? Porque quem não sabia era Adão. Deus sabia onde Adão estava. Adão não sabia. Adão estava no seu medo, na sua confusão, na sua desconfiança de Deus. E agora, o que vai ser? O que eu posso fazer? Aliás, ele já tinha tomado uma providência. Adão, depois que ele pecou, ele fez cintas de figueira, fez folhas para si, passou a ter vergonha primeiro de si mesmo, e depois passou a ter vergonha da sua esposa, e fez as cintas de figueira e foi para trás daquela moita. Então, o Senhor falou, Adão, onde estás? E a palavra é muito impressionante. A palavra diz que Adão respondeu assim, eu ouvi a tua voz primeiro, depois tive medo, porque estava nu, segundo, tive medo, terceiro, e me escondi, quarto. Mas Adão não estava rigorosamente nu. Ele estava vestido com as suas folhinhas. Não estava? Mas por que ele disse que estava nu? Não é interessante? Porque aquelas folhas são as folhas da justiça própria. Ele não poderia se esconder, quem sabe podia aposiguar a sua consciência com relação a si mesmo, podia aposiguar seu estado com relação ao seu cônjuge, mas ele não conseguiria resolver o problema da sua relação com Deus através das suas folhas filhas. Então, mesmo vestido com elas, ele não estava nu, rigorosamente falando, ele respondeu, ele disse ao Senhor que ele estava nu. Muito maravilhoso. Porque por toda a Bíblia, a ênfase é que essas vestes de justiça, que acertam, que colocam a nossa consciência numa relação adequada, correta com Deus, são o próprio Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele se nos tornou da parte de Deus em sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, embora vestido, diante de Deus ele estava nu. Então, tive medo e me escondi. O Senhor estava dando aquela oportunidade para Adão sair de lá e não fazer o que ele fez. Então, quando nós estudamos o relato na Bíblia, todas as vezes que uma ideia, um assunto, uma palavra é expresso pela primeira vez, você precisa estudar com muito cuidado. Porque o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Ele é o mestre. Então, quando ele menciona uma palavra, um assunto, uma ideia a primeira vez, ele está estabelecendo um princípio. Aquela folha de figueira que Adão usou lá no jardim, é a que Paulo fala lá em Filipenses 3, que ele tinha quando andava na lei, e que ele era hebreu de Hebreus, quanto à lei um fariseu, quanto à justiça que há na lei, eu era um irrepreensível. Aquele é o Paulo com a folha da figueira. Filipenses 3. Mas então ele diz assim, mas quanto foi a mim revelada a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor? Então, eu considero tudo como um lixo inútil, para ganhar a crise e ser achado nele. Você vê? O mesmo Adão, agora expressa ali na pessoa de Paulo, o ex-fariseu, e agora alguém que foi vestido com a justiça de Cristo. Então, aquele texto prossegue, e Deus está dando a oportunidade para Adão ver o terreno em que ele estava. Isso é necessário para nós. Se é que nós não estamos aqui com uma atitude, de muitas maneiras, infantil. Vindo aqui, não sabemos para quê, não temos motivo, não temos alvo. Nós estamos realmente perdendo tempo, marcando ponto e dando nome para mais um encontro de casais. E sabe lá quantos já fizemos. Mas então o Senhor, pela sua palavra, ele deu a oportunidade de fazer, Adão fizesse, exatamente o que ele não fez. Ele deveria, então, ter saído daquela moita, em arrependimento, e disse, Senhor, olha o meu estado. Antes a tua voz me dava prazer, porque Éden significa prazer, deleite, desfrute. Antes a tua voz me dava prazer, agora eu ouvi a tua voz e tive medo. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Não é que nós buscamos prazer demais, nós buscamos é prazer de menos. Porque o nosso Deus nos criou, Ele é a fonte do prazer. Acontece que nós, por causa desse monstro de duas letras, chamado eu, nós buscamos prazer no lugar errado e buscamos prazer de forma errada. Eclesiastes capítulo 2, verso 24, Eclesiastes 2, 24, é um versículo muito impressionante. Fala sobre o Éden, Eclesiastes 2, 24, diz assim, Porque Deus dá sabedoria, entendimento e prazer ao homem que lhe agrada, Mas ao pecador, ele dá o quê? Que coisa! Vinde a mim e todos os vossos estais sobrecarregados. Mas ao pecador ele dá trabalho. Para que a junte, a montonha, pra fazer o quê? Para dar àquele que agrada a Deus. Os caminhos de Deus são impressionantes, né? Trabalha mesmo, trabalha bastante, vive com o trabalho. Porque depois Deus vai tirar aí, vai pegar tudo que você tem e vai dar àquele que agrada a Ele. E esse versículo diz, ele dá sabedoria, entendimento e prazer ao homem que lhe agrada. Prazer. Nosso problema não é que nós buscamos prazer demais, é que nós buscamos prazer de menos. 26, eu estou procurando. Eclesiastes 2, de 24 a 26, né? É o contexto. Esse versículo é 26, né? Então, é um versículo muito impressionante, mostrando que Deus é a fonte do prazer. No verso 24, ele começa falando desse contexto mesmo, que não há nada melhor nesta vida do que o homem comer, beber, daquilo que ele conquistou, produziu com as suas mãos, alegrando-se com o fruto do seu trabalho, não é esse o contexto? Então, aí no 26, ele conclui. Porque Deus dá sabedoria, entendimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ele está falando de trabalho nos versos anteriores. Ele não está dizendo trabalho e produção, não. Ele está mostrando que trabalho não é foco. Não é foco. Ele dá sabedoria, entendimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, ele pode gozar dessas delícias do seu próprio trabalho, como está escrito lá nos versos anteriores. Nada há melhor. Agora, no verso anterior, lá no 25, ele diz assim, porque apartado deste, Deus, quem pode comer ou beber, se é o quem pode alegrar-se. Você não está vendo? Esse é o verso 25, né? Então, ele é a fonte da alegria, ele é a fonte do prazer. Nosso problema não é buscar prazer demais, é buscar prazer de menos. Da maneira errada e num lugar errado. Então, voltando à equação. Se nós fomos convertidos ao Senhor, fomos chamados por Ele, Ele já nos converteu a si mesmo. Então, a nossa vida hoje é carente de se pulado. De seguirmos ao Senhor tomando o Seu julgo. E nós vamos procurar ver esses dias, de uma forma ou de outra forma, por um ângulo, por outro ângulo, quais seriam as implicações disso. Pra que, então, o resultado da equação? Caraca, queira. Eu vou continuar citando o texto de Mateus 11, pra gente compreender essa equação ali dentro, então. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, tais cansados, exaustos, surrados, oprimidos, eu vos aliviarei. Vida. Versículo 29. Disciplina. Tomai sobre vós o meu julgo. E aprendei de mim. Agora, então, ele foi pro processo. Ele saiu da crise. É assim que Deus trabalha em nós. Quando Ele nos dá a sua vida, isso é uma crise. Nenhum de nós recebe a vida de Cristo por um processo, não. O Senhor pode ir trabalhando o nosso coração, falando com as nossas almas, durante algum tempo. Mas o fato de nascermos de novo, isso é simples e instantâneo. O Senhor pode vir nos atraindo de muitas formas. Mas há um tempo, um momento, em que realmente o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos, os vossos delitos e pecados. Não é? A partir daí, essa é a crise. A crise do novo nascimento. O que nós precisamos além do novo nascimento? Ou o novo nascimento é tudo? Passaporte para o céu. Não é? O novo nascimento é a porta para que nós sejamos introduzidos no discipulado. E nós só podemos encontrar descanso quando essa vida de Cristo que foi gerada dentro de nós, como aquele bebê lá na manjedoura, ela cresça, a madureça e tome conta do nosso homem interior. Vamos procurar compreender um pouquinho disso juntos? Porque isso tem tudo a ver com a nossa vida de relação com Deus e uns com os outros. Não é? De que valeria, irmãos, nós gastarmos aqui mais um fim de semana falando de técnicas? Aliás, isso nunca foi o encargo do Senhor para mim. Tenho aversão. Se você encontrar, na minha opinião, em livrarias, 10 maneiras de ser feliz em seu casamento, 10 passos, deixa os 10 passos, as 10 maneiras, joga fora, não compra, não gasta o dinheiro. Porque não tem 10 passos, não tem 10 técnicos, não tem 10 maneiras, nem 12, nem 15. Só há um segredo para a vida conjugal, o discipulado a Cristo. Essa vida ser transformada em caráter. Porque não há um. Outra solução é a vida de Cristo que nasceu em nós, ser formada em nós, ser tecida em nós. Ela ocupar todo o nosso ser. Então ele prossegue no verso 29 dizendo, Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Aprendei, processo. Crise do novo nascimento. Processo do discipulado. Ou processo do trabalho da luz. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei. Processo de mim. Porque eu sou, você não é, eu também não sou, ele é. Eu sou, o Senhor diz, manso e humilde de coração. Interessante que o Senhor coloca exatamente as duas questões. Que ele introduz o sermão do monte. Dizendo que é aquela marca de cidadãos do reino. Ele diz lá em Mateus 5, a partir do verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, pobres, aqueles que sabem que nada são, vazios. Os humildes de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Pobre de espírito não é aquela pessoa que não quer dizer nada, que não tem opinião de nada, que não tem convicção. É aquela bola, né? Pra onde você empurra ela vai. Isso não é ser humilde de espírito. Seu humilde de espírito é ser dependente. É saber que nós e nós mesmos nada somos. Que ele é tudo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa sabedoria. A vida cristã não vai me tornando mais sábio. A vida cristã vai me tornando consciente do quão tolo eu sou. Mas Cristo é a minha sabedoria. Então tudo é diferente. O mais, se é que podemos usar essa palavra, não é boa. Mas o mais ignorante dos cristãos é mais sábio do que o mais sábio dos homens. Porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quem tem a Cristo tem todos os tesouros. Colossenses capítulo 2. Aí Paulo diz que essas pessoas, por causa de Cristo, elas podem não ser enganadas pela filosofia, pelos argumentos atraentes, as coisas que ele menciona no Colossenses 2, pelo misticismo, pelo legalismo, pelo ascetismo e tudo quanto é ismo que ele menciona no capítulo 2. E nós estamos cheios de ismos por aí, assolando a igreja. E as nossas mentes, não é? Então quão importante é nós vermos isso? O que é crescimento espiritual? O Senhor não vai nos tornar melhores? O Senhor não vai nos tornar mais sábios? O Senhor vai nos tornar mais dependentes? Mais vazios? Bem-aventurados, humildes, vazios de espírito? Porque eles é o reino. Depois ele diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Choro também não tem sido uma marca dos cristãos de hoje, por causa da ausência de discipulado. Eu já tenho idade suficiente para me lembrar de muitos anos atrás, aquela chamada unção do riso, que aconteceu lá em Toronto, no Canadá, que o Espírito Santo desceu e estava abundando entre os irmãos, os irmãos estavam dando gargalhados, gargalhados, ficando sem controle. E alguns arrastavam o chão, grumindo. E eles testemunham aquele mover do Espírito. Eu sei um outro Espírito que produz essas coisas. E que não é o Espírito de Cristo. E uma vez perguntaram ao irmão o que ele achava daquela unção de Toronto, aquela coisa que estava acontecendo lá em nome do Espírito Santo e como sendo o dom de Deus. E aquele irmão disse assim, olha, eu não sei muito sobre a unção do rio, lá de Toronto, mas uma coisa eu sei. Se fosse o Espírito Santo que estivesse entre eles, eles não estariam rindo daquele rio. Eles estariam rolando no chão de arrependimento. Porque, irmão, Deus é santo. Quanto mais o nosso ser é confrontado com o nosso Deus, mais nós vamos ficar assombrados por Ele ser quem Ele é, por nós sermos quem nós somos, e por Ele ter nos aceitado e, mais do que isso, tomado as nossas vidas miseráveis para discipulá-las e para torná-las parecidas com Cristo. Isso não é uma coisa pequena. Isso é muita coisa. Tercer a vida de Cristo em nós. Assim como foi na encarnação do Senhor. Não beber na manjedoura apenas, lá de ser cuidado, enrolado com faixas, senão aquela vida humana ia definhar. Maria teve que ter todo o cuidado com aquele menininho. Mas, quando ele estava iniciando seu ministério público, ela foi dar uma ideia para ele, lá naquela festa de casamento, em Caná, em João 2, ele disse assim, Mulher, que tenho eu contigo? Já aos 12 anos, eles tinham dito, a mim me compete cuidar dos negócios do meu pai. A vida de Cristo precisa ser organizada no nosso ser interior. Será que você compreende? Você acha essa palavra boa? A vida de Cristo está organizada dentro de você? Não apenas você nasceu de novo, mas Cristo é a sua mente. Você toma decisões nele? Você tem tido sensibilidade para saber o que agrada, o que desagrada a esse Senhor? Ele tem permeado a tua alma, a mente, vontade, emoções? A vida de Cristo precisa ser tecida. O tecelão, quando pega aquele tecido básico sobre o qual ele vai fazer, por exemplo, um tapete. Aquele tapete, aquele tapete que você compra já previamente montado, ele tem um desenho assim, não é? Você compra o tapete e as linhas, não é assim? E vai fazer aquele tapete bordado lá, passando suas linhas. Então, vai fazer aquele quadro. Vou causar um exemplo. Aqui é o trabalho do Espírito Santo. Cristo é o molde. Quando você compra o tapete, já tem figura, por exemplo, de uma tulipa lá no tapete. Está tentado, uma tulipa enorme. Aí você compra a agulha, compra as linhas e vai tecer a tulipa, acompanhando as cores e vai fazer o quadro. Esse quadro, essa tela com a tulipa aumentada, é um modelo de Cristo. O trabalho de tecer ponto a ponto uma linha é a obra da cruz. É o trabalho do Espírito Santo. A vida de Cristo precisa ser organizada no nosso ser. Do contrário, Cristo não se expressa através da nossa mente. Ah, sim, Cristo nasceu em mim, mas ainda é muito Romeu. É muita ideia. É muita filosofia. Eu acho, eu penso. O que a Bíblia quer dizer aqui é aquilo, é isso. É muito conceito e preconceito. Muito achismo. Na medida que a vida de Cristo vai sendo tecida em nós, pelo Espírito e pela Palavra, pelo Espírito e pela Palavra, pelo Espírito e pela Palavra, nós vamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como Paulo diz. Em Coríntios. Em Romanos também ele diz. Transformai-vos. 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 Mudança de forma. Como? Romanos 12, 2. Pela renovação da vossa mente. A questão não é a vida de Cristo. Porque os romanos tinham a vida de Cristo. Paulo não escreveu uma carta para o mundo. Ele escreveu uma igreja em Roma. E se é igreja em Roma, tem a vida de Cristo. Mas não é igreja. Está certo, irmãos? Mas por que eles precisavam ser transformados pela renovação da vossa mente? Para que eles pudessem experimentar qual era a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não, irmãos. A vontade de Deus não é boa para nós. Não seja hipócrita. Seja verdadeiro com Deus. A vontade de Deus não é boa para você. Enquanto sua mente não foi transformada. Nós achamos a vontade de Deus estranha. Às vezes cruel. Difícil. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Jó, quando começou a sofrer no capítulo 3 do seu livro, ele pergunta seis vezes por quê. Será que isso não é sintomático? O primeiro resultado do sofrimento na nossa vida é o porquê. Tem seis no capítulo 3 de Jó. Por que, Senhor, houve seis que me amamentaram? Por que, Senhor, que eu não morri logo ao sair da madre? Por quê? Por quê? Por quê? Mas a pergunta de Deus quando vem lidar conosco ou a questão envolvida não é por quê. A questão envolvida é para quê? Sabe qual é o para quê? Eu te conhecia só de ouvir falar. Segunda mão. Eu estava lá, ao meio daquele povo, reunindo, marcando ponto lá na reunião. Ouvia falar, ouvia falar, ouvia falar. Mas agora os meus olhos te veem. E Jó também vai me falar do assunto discipulado. É claro, o Espírito Santo é coerente. Então Jó fala assim, agora, agora que os meus olhos te veem, sabe como eu me vejo, Senhor? Eu me abomino e me arrependo, boi na cinza. A palavra abomino no hebraico é conectada sempre com a questão da idolatria. Idolatria é a abominação ao Senhor. Quando Jó falou, eu me arrependo, arrependimento fala de essa mudança de mente, e me abomino. Ele está dizendo, sabe, meu Deus, qual era o meu problema? Eu adorava a mim mesmo. E esse é o nosso problema. Que só pode ser resolvido pelo discipulado, pela vida de Cristo tecida em nós. Senão nós nascemos de novo, ainda continuamos achando que nós somos os tais. Olha, eu crio no Senhor. Nós começamos pelo lado errado já, na primeira frase. Eu crio no Senhor. Eu acho que o reino ganhou muito com a minha presença, porque minha contribuição não é de todo pequeno. Nós não nos vemos como inválidos, incapazes. Então, irmãos, a vida de Cristo precisa ser tecida em nosso ser moral. Então, o tecenão usa a palavra ordidura e trama. É a maneira como o tecido é montado. Ordidura e trama. Então, a vida do Senhor precisa ser organizada nessa ordidura e trama do nosso tecido moral. Não mais eu, mas Cristo. Esse é o supremo chamamento, irmãos, para as nossas vidas diante do Senhor. Esse é o supremo privilégio de viver uma vida terrena. Sabe que você está iludido ainda? Você vive vida terrena para quê? O que você quer? Você quer mais poder, mais fama, mais sucesso, mais dinheiro, mais alegria, mais prazer? O que mais você quer? Peneira furada. O privilégio de vivermos a nossa vida terrena diante desse tão glorioso chamamento. É ter Cristo. crescido no nosso ser moral. E o caminho, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Caráter do reino. E agora ele termina, então, de uma forma tão clara, tão maravilhosa esse verso. E, então, só lá, consequência, achareis descanso. Para as vossas... Está vendo? Ele está dizendo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um pregador, você vai ser um bom marido, que seja, uma boa esposa. Não, ele está indo no alvo, ele está indo no foco. Ele está dizendo, você vai encontrar descanso para a sua alma. Porque o seu problema não é o que você faz, o seu problema é o que você é. O seu problema não é o outro, o seu problema é você mesmo. Agostinho, o homem de Deus do século IV, ele disse assim, você quer conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela faz, pergunte o que ela ama. Pergunte o que ela ama. Muitos de nós fazemos o que não amamos. Então, esse caminho do discipulado é o único caminho da formação do caráter. Irmãos, sem caráter, não há descanso. E, consequentemente, não há nada dos reflexos externos. Porque, em primeiro lugar, nós somos divididos da relação com Deus. Ele não é nosso tudo. Ele não é nossa vida. Nós dividimos nossa vida em secular e sagrada. Não é assim? Nós somos dicotômicos, por natureza. O pecado nos tornou assim. Vida secular e vida sagrada. Tem os momentos, tem os dias, tem os lugares. Isso não é cristianismo, isso é judaísmo. Vou na igreja, volto da igreja, tudo errado. As frases estão todas erradas. Muita gente sai para a igreja, voltar da igreja, irmão. Tem gente sai para o meu minhão. Desculpe. Não pode colocar corpo perto de mim. Perto de mim é um problema. Pode deixar, depois a gente vê. Graças a Deus, pelos diáconos. Nós usamos os termos completamente inapropriados, porque o nosso conceito está errado. Não é assim? Parece que há dias são sagrados, há lugares que são sagrados, momentos que são sagrados, até pessoas que são sagradas. você não está resolvendo o problema na sua vida, então eu vou olhar lá aquele irmão lá. Ele tem uma oração boa, forte. Ele é íntimo de Deus. Moisés, vai lá, Moisés, sobe no monte, vê o que o Senhor quer, depois você desce e fala conosco. Não é assim? Os irmãos já pensaram seriamente sobre isso? Você foi chamado para ser um sacerdote. Você não precisa de intermediários, você precisa de cooperadores. Intermediários, não. você tem acesso pessoal ao problema da graça. Você tem tido dificuldade, a consciência te acusa. Por diversas maneiras, como eu coloquei no início, trate isso no seu coração. Mas não fique recorrendo aos mecanismos judaicos, aos mecanismos da lei. Eu vou no lugar sagrado, eu leio o livro sagrado, eu faço a oração. Isso é um termo horrível, fazer oração. Oração não é uma coisa que se faz. Oração é um relacionamento que se tem. Orar é andar com Deus. Orar é andar com Deus. Você não faz oração, você reza. Orar é andar com Deus. Você não é teu companheiro, você não tem orado. Não é? Quando você vai lá, diante do presidente, tem uma audiência de 15 minutos, que demorou 3 meses para acontecer, ou um prefeito, uma cidade, você foi lá, falava uma necessidade sua específica, apresentar, queixar, você já logo for. Uma audiência de 15 minutos, que demorou 3 meses para acontecer. Às vezes, nossa oração parece isso. Não é? Irmãos Espírito Santo, habita em nós. Hebreus diz que nós entramos por esse sangue com ousadia, nos santos santos, pelo sangue de Jesus. Por que nós vamos começar a reunião e acharmos que nós vamos entrar na presença de Deus? Onde nós estávamos antes, então? Na presença de quem? Tudo estranho, errado. Não são conceitos bíblicos. Não é? Então, se nós temos duas opções aqui. Ou achar que eu estou sendo muito chato. Ou rever se as nossas convicções estão sendo realmente bíblicas, cristãs. Orar não é uma coisa que se faz. Oração. Oração é uma vida que se vive. Oração é companheirismo com Deus. Abraão, enquanto não entendeu isso, foi lá aos trancos e barrancos. E vai para cá e desce para o Egito que tem problema lá e o rei expulsa eles do Egito. O faraó, aquela situação com a mulher dele, aí volta a peregrinar. Aí o Senhor promete um filho, aí ele fica impaciente, produz um filho com uma garra. Está vendo? Já era chamado. Se formos usar a linguagem do Novo Testamento, ele já tinha a vida para usar a linguagem do Novo Testamento. Ele já tinha a vida de Cristo. Mas disciplina não. Julgo não. Então vai, Abraão, os trancos e barrancos. Se produz o Ismael, que problemão, não é? Aí o Senhor se apresenta para ele lá em Gênesis, capítulo 17. Quanto a ti de Abraão é a idade de 99 anos? Estava cansadinho já, Abraão, né? 99 anos. Apareceu o Senhor para ele e disse o quê? Abraão. Anda. Anda. Está vendo que é a oração? Anda na minha presença e ser perfeito. Não preocupe em ser perfeito. A religião inverte. Sabe o que o nosso Deus quer para nós? Você seja perfeito. Então ele vai te aceitar. Então você pode andar na presença dele. Chamada de Deus é o contrário. Chamada de Deus é venha com tudo que você é e o que você tem. Seu bagagem, sua falência, sua indiferença, sua obstinação, seu medo, sua reserva, tudo que eu te conheço. Você não se conhece. Eu te conheço. Anda na minha presença e ser perfeito. Vida mais discipulada. Vida mais discipulada é igual a caráter. Imagina esse homem Abraão saindo da terra de Urtos Caldeiros. Terra da idolatria. Segundo a história, tinha em torno de dois mil ídolos diferentes na Mesopotâmia, de onde Abraão foi tirado. Imagina isso. Ídolo para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é hora. Mas, Atos 7, quando Estevam dá o testemunho da saída de Abraão, em Atos 7, ele diz assim, um dia, o Deus da glória apareceu em Abraão. Irmão, essa é a chave da nossa vida em relação com Ele e da nossa vida conjugal. Você vai ficar tentando até quando melhorar? Obedecer aquele modo, aquela técnica. Apareceu o Deus da glória. Atos 7, 2. O Deus da glória apareceu em Abraão. Sabe como que ele... Eu vejo essa figura que Abraão tinha duas mil velas acesas diferentes lá em Urtos. O maior ele acendia a vela para aquele lado, acendia a vela para esse cara, acendia a vela para aquele lado, a dois mil ídolos. Mas um dia, como Estevão diz, o Deus singular, o Deus da glória. O sol nasceu. A hora que o sol nasceu, você não precisa de duas mil, três mil, cinco mil, dez mil velas. Elas não valem nada debaixo do sol. O sol nasceu. Atos 7, 2. O Deus da glória apareceu em Abraão. Irmão, você é verdade na sua vida contra o campo? Se não é verdade, você nem começou a andar. Por favor, irmão, põe longe esse colo. O Deus da glória. Como é que a nossa vida vai ter glória sem Ele? Qualquer tipo de glória, de beleza, de Cristo, que é capaz de se expressar de nós, não dá. O Deus da glória. Como que a nossa vida conjugal vai ter qualquer nível de glória? Não dá. O Deus da glória apareceu. revelação, novo nascimento. Então, Abraão começou a andar com Ele. Mas, vida e o discipulado em processo. Até que Abraão chegou a essa conclusão no discipulado dEle. Depois de produzir tanto fruto amado. Isso é verdade e arrepende de nós. Não é porque Deus é sádico, não. Ele não gosta de nos ver sofrer. Nós sofremos por causa de sermos quem somos. Nossa obstinação. Nossas reservas com Ele. Ninguém caminha em linha reta. O único que caminhou em linha reta foi o homem perfeito. O Senhor Jesus. Todos nós fazemos derivadas em torno dessa reta. Uns fazem derivadas tão grandes, né? Demoram muito tempo a voltar. Uns fazem umas derivadas mais curtas. Mas todos nós de alguma maneira caminhamos sinuosos em torno dessa reta. Dessa vida do filho obediente, o Senhor. Mas Ele deseja cada vez mais, irmãos, diminuir essas nossas curvas, estreitar-nos, desconvencermos da nossa malignidade, da nossa cobiça, da nossa tolice de andar sem Ele, da nossa tolice de tentar segurar nossa vida na nossa mão. Quantos anos nós vamos precisar para aprender essa lição tão simples? Que o lugar mais perigoso desse universo é a nossa mão. E o lugar mais seguro são as mãos dEle. Mãos que não podem errar, não podem falhar, não podem nos decepcionar. Nós nunca nos decepcionaremos em seguirmos o Senhor fielmente. Nunca. Então, o chamamento para discipulado, no que concerne a vida conjugal, e antes disso, no que concerne a vida individual, precisa tomar conta de nós. Do contrário, nós vamos seccionar o Evangelho. E alguns são bons para fazer isso, viu? Cuidado com essas pessoas. Eles falam assim, Evangelho da salvação, Evangelho do reino. Toma cuidado, só tem o Evangelho. Ele é da salvação e do reino. Quando você recebe o perdão de pecados, a vida de Cristo é gerada em você, você entra lá para aquela porta. Mas, à medida que você vai sendo discipulado, andando com Cristo, você vai conhecendo todo o ambiente. E aí você se sente em casa. Cristo passa a ser o seu ambiente. É isso que Paulo quer dizer quando ele fala sobre o em Cristo, frase que ele tanto usa. Em Cristo. Então, a vida de Cristo ser tecida no nosso homem interior. Em Cristo é uma posição que gera, que leva-nos a uma disposição. Em Cristo é um fato objetivo que nos leva a uma experiência subjetiva. Você quer ver Paulo Orane em Efésios 3? Abra sua Bíblia, por favor, rapidamente. Efésios 3. Estou gastando tempo nessa verdade, irmãos, porque esse é o meu encargo para essa noite. Se você não estiver convencido disso, busque diante do Senhor. Plena convicção desses fatos que estão sendo compartilhados. Especificamente deste fato. Você é discípulo? Você tomou o seu julgo? Você sabe que do lado de você aqui está o Boa Destrado, o Boa Mais Velho? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa figura do julgo ou da canga como é chamada a nossa região. Como o Mineiro chama. Ah, nas Minas Gerais. A canga. O que significa a canga? Foi a figura que o Senhor usou aí. O julgo. Mas primeiro vamos ler a oração de Paulo. Paulo está orando não pelo mundo, mas está orando pela igreja. Então ele diz assim, Efésios 3.14 Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. De quem toma o nome toda a família tanto do céu como sobre a terra. Para que segundo a riqueza vamos com cuidado. Para que Paulo tinha uma oração focada? Paulo não orava para isso, orava para aquilo, orava para aquilo? Não. Ele tinha um foco na sua oração. Ele era dominado por uma visão governante. Para que segundo a riqueza da sua glória glória é uma palavra que não tem definição. Irmãos, na verdade nem no hebraico nem no grego. Glória significa peso, glória significa resplendor, radiança, aponta para muitas coisas. Porque glória na Bíblia é o próprio ser de Deus, é o que ele é. Então Paulo fala assim, segundo a riqueza do que ele é, da sua glória, ele vos conceda que sejais fortalecidos. Olha só, esse é o humilde de espírito, dependente, não tem força nele, nenhuma, zero, mas segundo a força da sua glória, a riqueza da sua glória, sejais fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito no homem interior. Está vendo? Bem claro. O homem interior é vazio, é humilde, é pobre, é dependente, mas segundo a força da sua glória é fortalecido, comunhão, relacionamento, discipulado, anda na minha presença. Aí no verso 17 ele diz assim, e assim, qual a palavra agora? As bíblicas. Você já considerou, já pensou, quem sabe até já questionou essa palavra? Paulo, você não está sendo um homem muito coerente na sua doutrina, porque se nós nascemos de novo, Cristo habita em nós, a Bíblia é clara, Romanos 8, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, como você ora pela igreja e pede que, verso 17, Cristo habite nos corações nos quais ele já habita. Parece estranho, parece incoerente. A palavra usada aqui, habite, no original, a palavra é uma composição, kata, oikeu, esse oiko, no grego, significa casa, oiko, e esse kata, fala de para baixo, é uma palavra que significa para baixo em si mesmo, então vai reforçar o sentido daquela outra, então kata oikeu significa habitar para baixo, literalmente traduzido, que Cristo habite para baixo nos vossos corações, sabe o que Paulo quer dizer? Que a vida de Cristo ocupe totalmente o vosso ser. Sabe o que é habitar para baixo? Traduzindo agora para o português claro, fixar residência. Ele está dizendo, olha, que Cristo seja na vida de vocês, não apenas aqueles que ele regenerou e de vez em quando visita, porque quem sabe você vai visitar ele, lá no domingo na reunião, lá na meia hora que você vai fazer todo o devocional, mas ele falou, que ele habite para baixo, ou seja, fixe residência, habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E por aí ele segue, aí ele mostra qual o propósito, e o propósito resumindo no versículo 19, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmão, esse é capítulo 3, olha a ordem, tem um caminho do Senhor, do Espírito, aí muito claro, ele vai falar de vida conjugal, vai, vai sim, mas só no cinto, só no cinto. Nós estamos vendo, não dá para inverter, não dá para falar de técnicas, de moldes, de maneiras, de faça, de não faça, dá para falar de Cristo, dá para falar da centralidade de Cristo, dá para falar da relação com Cristo, dá para falar do discipulado a Cristo, dá para falar do caráter de Cristo, senão não dá para falar de casamento. Então, lá em Efésios 5, 18, ele diz assim, enchei-vos do Espírito, não nos rebreguês, convim. Efésios 5, 18, é a chave de tudo que vem depois. Filhos, obedeceis vossos pais, pai, criais vossos filhos no Senhor, ele fala lá em Colossenses, aqui em Efésios 6, 4, diz, não provoqueis vossos filhos a ira, servos, obedeceis vossos senhores, relação de trabalho, tudo flui de Efésios 5, 18, não nos rebreguês com o vinho no colo de solução, mas nos cheios do Espírito. então nós vamos estar sendo religiosos, místicos, legalistas, preconceituosos, ou as questões que eu acordei no início, apáticos, indiferentes, se nós não compreendermos que o desejo do Senhor quando nos chamou é vida mais discipulada. E o resultado de vida mais discipulada é igual a caráter. E quando o caráter de Cristo é formado em nós, nós encontramos descanso para as nossas aulas. um irmão disse assim que o nosso ego, esse monstro que nós falamos no início, esse eu, ele é tão terrível que quando nós achamos que o orgulho caiu, o oito está em pé. Porque ele realmente nunca cai de todo. Porque o orgulho e consequentemente a soberba são irmãos gêmeos, são siameses. Onde tem um, tem outro. Orgulho e soberbo, orgulho e soberbo. Eles acompanham o nosso crescimento espiritual. Você vai sendo discipulado por Cristo, você realmente tomou o julgo dele, você tem aprendido dele, mas a soberba vai junto. Que nem o Cimei lá que saiu de Jerusalém amaldiçoando Davi, lembra quando Absalão roubou o trono? Ele foi lá amaldiçoando lá do cavaleiro do Davi, até o Jordão. E diz que o Davi chegou exausto. É isso que o orgulho e a soberba faz com a gente, chega exausto. Ele vai falando assim, olha você, olha você, é a primeira frase, olha você, olha você, você está ficando bom, as pessoas estão aí apreciando mais você, estão recorrendo aos seus conselhos, né? Você está ajudando o uso, está ministrando aqui, está fazendo aquilo, olha você, olha você. A soberba quer levar a uma queda, a bruta. O provérbio diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então, a soberba acompanha o crescimento espiritual, né? Então, o Senhor está dizendo que o segredo do descanso é o caráter. Irmãos, o caráter de Cristo vai sendo formado à medida para nós é exatamente essa, é a pedra de toque, é o termômetro, na medida em que nós vamos realmente experimentando, não entendendo, compreendendo, assimilando, não, é experimentando o não mais eu, mais Cristo. Ah, nós temos um problema com isso, isso é medida do nosso circulado, nós não temos aquele canal desimpedido entre um ouvido e outro, nós precisamos ter, à medida que nós vamos sendo circulados, tem que ter um cano direto, livre, sem nada, entre um ouvido e outro, porque a hora que o irmão fala assim, olha você, ou muito obrigado, ou aquela palavra que você deu, aquilo que você acordou, aquilo que você fez, entra aqui e sai aqui rápido, não é? Seu cérebro não retenha aqui, para que você saiba aqui, sem mim, nada, poderes fazer, nada, essa marca de nada, 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 isso é o que nós somos, e se nós acharmos outra coisa, em qualquer momento, não temos como seguir o conceito, não temos como seguir na vida conjugal, não é? Nossos impedimentos, a vida conjugal é uma vida de discipulado, eu vou concluir com isso, amanhã nós continuamos, vamos falar bastante sobre isso, discipulado, essa ênfase, não há nenhum discipulado mais intenso e santo do que vida conjugal, se nós não compreendemos vida conjugal assim, nós não sabemos nada de casamento, nada, não importa que qualquer de nós se arrogue e dizia, mas eu tenho 20 anos, eu tenho 10 filhos, eu tenho 40 anos de vida conjugal, não sabe nada, porque vida conjugal é a vida mais santa e mais própria de discipulado, porque a finalidade da vida conjugal está para além dela, isso é a afirmação da palavra, Efésios 5, que ela é um reflexo na terra de uma realidade eterna, uma realidade diante de Deus, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, o Senhor disse que diante dele, quando ele tiver consumado seu propósito no que concerne essa terra, as nossas vidas físicas, no nosso relacionamento com ele, de comunhão com ele por toda a eternidade, não haverá relacionamento conjugal, esse elo da vida conjugal não será mantido por toda a eternidade, nós teremos um nível de relacionamento com Deus de comunhão e uns com os outros de comunhão porque esse elo conjugal não terá mais sentido nesse nível de relacionamento, não se casa nem se dão em casamento, não é? Porque o elo, a realidade, a união, a unidade com Deus e uns com os outros será muito maior do que sequer nós podemos experimentar hoje na vida conjugal. Então, irmão, nós estamos tendo o privilégio de viver 10, 20, 30, 40, 50 anos de casados nessa terra, chamados para um propósito magnífico, revelar as glórias do relacionamento entre Cristo e a igreja. E se a nossa vida conjugal está focada nesse alicerce, nós não temos alicerce nenhum. Irmão, o que o mundo sabe sobre casamento? Infelizmente, como a igreja tem sido permeada com esse ensino, nós casamos entrando pela porta da frente e mantemos a porta do fundo aberta. Ah, basta o primeiro prisão no carro para nós já considerarmos a porta do fundo. Não é assim? Ah, mas lá no Velho Testamento Moisés deu carta de divórcio. Já falaram isso para o Senhor Jesus. Mateus 19. Ele respondeu assim, sim, deu mesmo, por causa da dureza dos vossos corações. Sabe o que significa isso? Vida sem discipulado. O ego não foi quebrado. O jugo não foi tomado. O coração é o que ele é. Estava entregue a si mesmo. Né? Por causa da dureza dos vossos corações. E o Senhor completa dizendo assim, mas não foi assim desde o princípio. Será que a igreja está consciente disso hoje? Acho que não. Tenho certeza que não. porque há alguns lugares entre algumas pessoas que usam o nome evangélico estão se casando até homossexuais. Né? Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a focar o nosso casamento no que ele significa. O valor dele está para além dele. O chamado dele em primeiro lugar é um chamado para discipulado e como eu disse lá, a verdade que não pode ser separada para gozo. Porque discipulado é gozo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei isso? Seu irmão, Não mente. Nosso cansaço somos nós. Nosso descanso é ele. Na vida conjugal, nosso cansaço somos nós. Nosso descanso é o trabalho de Cristo nesse relacionamento conjugal. E podemos até dizer se esse relacionamento é trabalhado é o descanso de Cristo na vida do outro. Quão doce é o descanso de Cristo na vida do outro. Você tem por que experimentar isso? Descanso de Cristo na vida do outro. Porque aquele outro também tomou o juco. E lá na canga do mineiro só tem lugar para um pescoço. Não para dois. Você toma o juco. Eu não fico olhando para o que não tomou. Fala qual é o problema do nosso casamento? É que você não quer. É que você não faz. É que você não toma. Mas só há lugar para um pescoço. Você toma. E ponto final. Irmão, quando você olha um trabalho de canga de juco eu vou usar a figura para ele terminar. Você vai ver de um lado um boi mais velho. Forte. Pesado. São as roupas de Deus. E adestrado. Quase não precisa ser mais tocado ensinado. Ele sabe o que vai fazer. Ele sabe arar. Ele ara maravilhosamente. Sozinho. Quase sozinho. E do lado dele é colocado um boi premisso. Então ele coloca o seu pescocinho lá e no final do dia ambos estão feridos. O boi mais velho de tanto tomar tranco do boi mais novo. Porque ele não é obediente. Ele não sabe permanecer no juco. Ele é assustado. Qualquer coisa que passa ali por perto voa um passarinho ali perto dele ele assusta. Ele quer fugir. E o boi mais velho está tomando tranco no pescoço. E o pescoço dele vai ficando ferido. Mas ele suporta toda essa aflição. No caso ali imposto é claro. Para que ele possa disciplinar ou discipular o boi mais novo. Foi essa figura que o senhor quis usar quando falou do nosso discipulado. Porque o verbo que é Deus que estava com Deus ele se fez caramelo. E habitou os irmãos. Hebreus 12 diz que em tudo ele se tornou semelhante aos irmãos. Você acha que a salvação podia ser pequena para um Deus que fez isso? Em tudo semelhante aos irmãos. e depois do final de Hebreus 2 diz assim porque naquilo mesmo que ele sofreu tendo sido tentado ele é poderoso para socorrer os que são tão finas. Então ele diz Tomai o meu julgo estou disposto quem não está é você. Eu não me preocupo com o meu pescoço. Eu já te dei toda a minha vida mas a minha vida precisa ser organizada no teu coração. Minha vida precisa ser tecida nessa urdidura e trama do teu tecido você é a causa do teu cansaço você é a causa do teu desânimo você é a causa da sua apatia da sua frustração eu sou o teu descanso você já tem a minha vida mas você não tem tido a minha disciplina Tomai o meu julgo e aprendei de mim eu sou o manso humilde e acharei descanso na tua vida. Senhor nos encoraja isso irmão para que nós possamos prosseguir nesse final de semana em todo esse fome amém vamos ouvir Pai em nome de Jesus nós te agradecemos de todo o coração agradecemos porque quem somos nós Senhor para termos sido recolhidos para um propósito tão maravilhoso supremo Senhor com muita clareza temos entendido que o Senhor é o descanso e nós somos o cansaço tem piedade de nós recolhe nossa vida no teu seio de amor em Cristo recolhe nossa vida debaixo do teu julgo encoraja-nos Senhor desperta-nos Senhor muda o nosso cativeiro para que sejamos cativos do teu amor dá-nos um conhecimento experimental real sólido do que o Senhor é para que o Senhor cresça e nós diminuamos muito obrigado muito obrigado porque o Senhor nos reúne aqui nesse fim de semana como famílias e te pedimos que o Senhor descortime para nós aquilo que toca o teu coração sobre a nossa vida conjugal ajuda-nos a prosseguir Senhor para que realmente de glória em glória nós sejamos transformados na tua própria imagem obrigado pela tua fidelidade obrigado pela tua misericórdia e mantém-nos firmes Senhor debaixo desse teu julgo e desse teu falar adestra o nosso coração salva-nos de nós mesmos para que algo dessa tua beleza da tua glória seja vista das nossas vidas te pedimos te agradecemos em nome de Jesus amém graças a Deus Obrigado.